Olá meninas, tudo bem com vocês? Então meus amores, hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de comprinhas e recebidos do mês de outubro e novembro, tá? Vou deixar acumular um pouquinho a mais pra eu poder trazer pra vocês, porque eu não tava mais fazendo vídeo de comprinhas Porque eu tava realmente me controlando muito pra não gastar Tá difícil, mas eu tô tentando Então, primeiro eu vou começar mostrando pra vocês os recebidos, tá? Então, vamos lá Como o outubro foi meu aniversário, eu ganhei esse... essa blusinha Eu não sei bem se é um cropped ou se é uma t-shirt que eu ganhei de presente de aniversário da minha mãe Aí ela amarra aqui assim, sabe? Amarra aqui E aí ela fica tipo... assim... na barriga, sabe? Ela é bem bonitinha, ela comprou na Marisa e eu não sei quanto que foi, tá? É... eu ganhei também numa promoção que teve da... da quem diz Berenice, tá? Dois lápis de olho Eu ganhei esse verde Ai... Ganhei esse mês, tá? Vou buscar alguém esse verde Ele é lindo, gente Olha isso Ele é muito lindo e muito macio Em breve vai ter resenha deles lá no blog, tá? Então, não tem gente passar lá para conferir E eu ganhei esse roxinho aqui Lindo Maravilhoso Aqui, gente Muito, muito, muito lindo Eu adorei Tá? Eu ganhei... Eu ganhei... é... chegou ontem para mim É... as películas da... minha parceira, né? Que é a Películas... Películas para Unha Série Que é na... Elisângela Vou deixar a fanpage e o Instagram dela Aqui embaixo para vocês seguirem acompanhar Aí veio essas películas Veio 10 películas Vou mostrar para vocês rapidinho Porque vai ter tudo... unha lá no blog E lá no Instagram com elas, tá? Então eu vou deixar aqui... tudo aqui em... os links aqui embaixo Para vocês acompanharem lá Eu adorei, tá bom? E eu também ganhei essa semana... quanto foi? Acho que segunda-feira... segunda-feira? Isso, segunda-feira Eu ganhei do meu cunhado essa carteira É muito... muito... a carteira aqui Aí tem essa bolsinha Aí tem tipo... as entradinhas para cartões de crédito aqui Eu adorei... eu estava precisando de uma nova já E eu queria realmente uma grande Aí tem... já tem esse bolsinho aqui ainda Aí aqui também tem outro bolsinho aqui E agora... de recebidos acho que foi só isso, tá gente? Então agora vamos para minhas comprinhas E eu vou mostrar para vocês duas coisas que eu comprei na Beauty Fair Que eu não tinha mostrado para vocês, tá? Que foi dois perfumes Um eu até mostrei para vocês no... No 10 produtos aleatórios do Rosa, tá? Que eu vou deixar o link aqui embaixo Para você que não assistiu, conferir o vídeo Que é esse aqui Ele é lindo e é muito cheiroso, gente Eu usei ele tipo... todo dia, sabe? Gente... é muito, muito, muito bom E foi R$50,00, tá? E eu comprei esse Te Amo também Que os dois é importado, tá? E, gente... é muito bom Esse aqui eu uso para alocações mais especiais Olha essa embalagem, gente Ela é linda Ai, gente... é maravilhoso Maravilhoso Muito, 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 muito bom Eu comprei também, gente Nesse... nesse mês Eu comprei esse corretivo aqui Da Colos Ele é em HD Ele fala que tem um acabamento perfeito E autodefinição Uniformidade no tom da pele Sarsa, óptico E linhas finas de expressão Ele é na cor 2, tá? Eu tô, tipo, adorando esse corretivo Tem resenha dele aqui no blog Se você não viu Vou deixar aqui embaixo No bolo de flor Informações pra você ver Ele é bem sequinho, gente É ótimo Foi R$12,90 Eu comprei também, no mesmo dia Esse pincel da Macrylan Da linha Eco Tools Acho que é isso Acho que é isso Não lembro direito Pra esfumar Tava precisando muito De um pincel Mais densinho, sabe? Mais redondinho Pra esfumar E eu paguei, acho que R$13,90 E pouco Alguma coisa assim Os pincels da Macrylan São bem baratinhos, né? Costumam ser bem baratinhos Então, amor De maquiagem Foi isso, tá? E agora Comprei só roupa, gente Eu comprei Essa Em outubro Eu comprei Essa blusinha Vocês também já devem ter visto No meu favorito Né? Eu não lembro Quanto que eu paguei nela Tudo E eu tava louca Por uma dessa Toda vez que eu ia lá Lá em São Paulo Queria, queria No São Paulo Que eu tipo no centro Assim, sabe? Queria uma dessa Nossa, gente Tava apaixonada por ela Comprei essa calça Que foi R$50 Eu comprei lá no Braz Tem o look dela lá no blog Se você não conferir Eu também vou deixar Linkadinho aqui embaixo, tá? Pra você passar lá e conferir Eu comprei Essa blusinha Que também tem look dela Tem look com ela Lá no blog Eu paguei R$15,00 Eu acho Lá no Braz também Lá em São Paulo E eu comprei Essa Essa blusinha aqui, gente Que eu estou Amando Usar ela Tipo, tô usando ela Tipo Muito, sabe? Muito Mesmo E por último Que eu comprei Esses dias Foi Essa blusinha aqui Da Minnie Que ela tem o capuzinho Assim, ó E ela é bem lindinha E foi R$20,00 Também comprei Lá em São Paulo Então, meus amores Eu acho que As minhas comprinhas São essas Não são muitas coisas Se ficou faltando Alguma coisa Que eu não mostrei Eu vou mostrar Eu mostro pra vocês No vídeo de comprinhas Do mês que vem, tá? Então, se você gostou Clique em gostei E inscreve aqui No meu canal, tá? Adicione os favoritos Pra ajudar na divulgação Me acompanhe nas redes sociais Como estão todas Linkadas aqui abaixo Um super, super, super beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!